O artigo 142 permite ou não as Forças Armadas tomar o controle da porra toda. Olha, eu recebi trocentas mensagens pedindo para falar sobre o artigo 142 da Constituição Federal, então vamos lá. Primeiro vamos ler o que diz o artigo. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Bom, a gente consegue notar ali, pela simples leitura do artigo, três objetivos das Forças Armadas. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, defender a pátria. Segundo, garantia dos poderes constitucionais. E terceiro, garantir a lei e a ordem. Defesa da pátria. Exemplo, se alguma outra nação invadiu o Brasil, tal como a Rússia fez lá com a Ucrânia, as Forças Armadas deverão atuar. Garantia dos poderes constitucionais. Um exemplo seria caso um poder tente eliminar o outro. Ou seja, o judiciário tentar eliminar o executivo, ou o executivo tentar eliminar o legislativo, ou vice-versa. Para quem não sabe, o executivo é composto pelo presidente, governadores e prefeitos. Já o judiciário é composto pelo STF, STJ, tribunais, etc. E o legislativo é composto pelos senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Então, por exemplo, caso ocorra do judiciário determinar a eliminação da função de presidente da república, ou até o próprio presidente determinar o fechamento do Congresso Nacional, aí as Forças Armadas têm que entrar para impedir isso. E quando eu falo que as Forças Armadas têm que entrar para impedir isso, não é entrar e falar, agora eu sou o dono da bola, eu que mando todo mundo. Não. A função dela é justamente assegurar a coexistência dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo. E não usar ela para atacar outro poder, entendeu? E por fim, o terceiro objetivo é o de garantir a lei e a ordem. Quando, por exemplo, a polícia militar não dá conta do recado sozinha e tem que chamar as Forças Armadas para ajudar, tal como já ocorreu lá no Rio de Janeiro. Veja que no tocante da garantia da lei e da ordem, o próprio artigo 142 diz que tanto o executivo como o judiciário ou até o legislativo podem solicitar a atuação das Forças Armadas. Vejam aqui, destino-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, destes quais poderes constitucionais, da lei e da ordem, entendeu? Então veja que o artigo 142 da Constituição Federal determina os casos em que as Forças Armadas têm que atuar e nenhum deles permite eles assumirem o controle da porra toda, mas justamente o contrário, são responsáveis por garantir a coexistência dos três poderes. Entenderam agora? Abraço!